Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo muito especial de uma dúvida muito recorrente de vocês, que é saber quantos ativos é ideal você ter na sua carteira do exterior e do Brasil também. Eu sei que temos diversas escolhas e possibilidades de investimento na Bolsa Brasileira, que a gente já acha difícil escolher poucos. Agora imagina para quem investe no exterior e também nas duas, né? Só para você ter uma noção, na Bolsa Americana a gente tem mais de 7 mil ativos para escolher. E muitas das vezes eu já me peguei nisso, né? Pô, vou comprar esse, 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 e quando eu olho a anotação tem mais de 50 ativos para eu comprar, não tem como, né? Principalmente gente que não faz aporte tão altos, né? De 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares por mês. Acabaria ficando 3, 4 dólares em cada ativo, o que não é ideal e eu vou explicar o porquê para vocês também no vídeo. Então aqui eu vou te explicar quantos ativos eu acho ideal na minha metodologia ter na carteira e vou explicar o racional por trás também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Léo e eu tenho uma comunidade de investimento chamada Comunidade Fittipaldi, onde eu ensino você a investir no exterior com aulas ao vivo, aulas gravadas, você tem um contato direto comigo, diversas planilhas para acessar e você vai virar um experto em investimento do exterior, eu tenho certeza. Se você quer saber mais, acesse o segundo link da descrição. Quando a gente fala de ter uma quantidade ideal de ativos na carteira, a gente corresponde isso a uma diversificação. E a diversificação ela acontece para você de fato diminuir o risco da sua carteira. E quando a gente fala que quanto mais diversificado você tiver, menor é o seu risco, logo vem na cabeça das pessoas que você tem que ter 100 ativos, 200 ativos, assim você diminui o seu risco ao máximo. Mas não é bem assim que funcionam as coisas e eu vou te mostrar um racional muito inteligente por trás disso. E já deixando bem claro aqui, eu não acho errado você ter 30, 40, 50, 60 ativos na sua carteira se você tem uma lógica e inteligência por trás. E dessa metodologia que eu vou passar aqui para vocês, não existe o certo e o errado. Essa é uma metodologia minha que eu me adequei ao longo do tempo e dos anos que eu invisto. Um princípio básico que você tem que saber antes de comprar uma quantidade X de ativos para sua carteira, é saber que quanto mais ativos você tiver, mais diversificado você está e menos risco você corre. Só que tem um problema que quanto mais ativo você compra, menor possivelmente a sua rentabilidade por ativo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando de diversificação e de risco, eu trouxe dois exemplos muito práticos para vocês pegarem isso e entenderem de fato. Eu peguei um exemplo aqui se você colocasse 25 ativos na carteira com o mesmo percentual financeiro em cada um deles que daria 4 dólares a cada ativo desses 25. E coloquei uma valorização aqui bem aleatória para cada um deles. Se vocês verem a média de ganho aqui da carteira de 25 ativos, esses ganhos aleatórios foi de 2%. E aqui você teria um valor financeiro de ganho de cada ativo, o que daria um ganho final de 2,48 dólares. Isso investindo 100 dólares nesses 25 ativos. Agora, se você pegar os 10 primeiros ativos e investir só neles e colocar 100 dólares, o que daria 10 dólares a cada ativo, se você fizesse uma distribuição igual a eles, e também pegasse a mesma valorização desses 10 primeiros ativos aqui, você teria uma média de rentabilidade de 5% com uma valorização de 4 dólares. Vocês podem ver que nesse exemplo que eu trouxe aqui, você ter investido em 25 ativos não te trouxe maior rentabilidade e ter investido em 10 ativos te trouxe uma maior rentabilidade. Mas o que acontece aqui, se um ativo desses 10 cair bastante, você vai perder muito percentual. O que não aconteceria nessa carteira aqui de 25 ativos, que ele seria um pouco mais abafado pela quantidade total que você tem. Então o ensinamento que eu queria passar desse exemplo é, você ter uma quantidade maior ou menor de ativos, isso não significa que você vai ter uma rentabilidade maior e isso não significa que você vai ter um risco também menor. Isso vai depender de outros fatores que eu vou citar aqui ao longo do vídeo. Mas saiba que quanto menos ativos você tiver, maior é a propensão de ganho e maior também é a propensão de perda. E nesse exemplo aqui a gente consegue entrar em outro contexto muito importante, que é a pulverização de ativos que muita gente tem medo de acontecer. Nesse caso aqui, eu acredito que essa carteira está muito pulverizada, ou seja, você está tendo 4 dólares em cada ativo. E para quem não sabe, a pulverização é você colocar um dinheiro, um valor financeiro em ativos na Bolsa de Valores e que você coloque muito pouco em cada um deles e mitigue bastante a sua rentabilidade. Ou seja, você não vai ter expressão nenhuma nos seus ganhos. Então vocês têm que tomar muito cuidado com a pulverização. Bom, então após você entender mais ou menos o que é uma diversificação e o que é uma pulverização, eu vou mostrar uma estratégia bem interessante que eu utilizo hoje na prática e que eu performei ela ao longo dos anos. Antes que eu me esqueça, já deixe sua curtida aqui embaixo nesse vídeo se você está gostando de tudo isso que eu estou passando. E se inscreva no canal para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e me ajuda também bastante a crescer. Bom, eu quero mostrar exatamente, pedir para o editor colocar na tela de vocês esse gráfico, que ele é muito importante e mostra realmente como funciona uma carteira diversificada e não pulverizada. Essa é uma estratégia bastante utilizada pelo Markowitz, que foi um dos desenvolvedores da estratégia de diversificação. Existem dois tipos de riscos que a gente tem que ficar de olho. O risco diversificável e o risco não diversificável. O risco diversificável é aquele que a gente consegue diminuir com uma quantidade maior de ativos no portfólio. E o risco não diversificável é aquele risco que, independente do que aconteça, seja uma crise financeira ou uma bolha na bolsa de valores, você vai perder e vai tomar um risco muito alto. Ou seja, não tem como você diversificar ele, diminuir ele, porque ele acontece e ele pega para todas as classes. No risco diversificável, que é o risco que a gente consegue diminuir ele, aqui ele mostra um exemplo da quantidade de ativos que você tem na carteira e o quanto você reduziria desse risco. Vocês podem ver que quando a gente tem um único ativo, o nosso risco é 100%. Quando a gente passa para dois ativos, ele já diminui em 50%. E quando a gente sai para quatro ativos, ele diminui em 75%. E assim vai indo até os 16 ativos, 15 ativos que o Markowitz acha ideal você ter na carteira para uma redução de risco interessante. Ou seja, com 16 ativos na sua carteira, a sua redução de risco seria em 94%. Ou seja, o seu risco tomado seria apenas de 6%. Mas o que você pode observar, o que é muito interessante, que no começo, quando você começa a sair de um para dois ativos, o percentual que você diminui de risco na sua carteira é muito maior. E ao longo do tempo, quando você for adicionando mais ativos, o seu risco diminuído vai ser muito menor. E pela estratégia do Markowitz, o que eu acredito também, acima de 16 ativos na sua carteira, você basicamente não está diminuindo nenhum risco e está começando a mitigar os seus resultados, os seus lucros. Só para vocês terem ideia, hoje minha carteira nos Estados Unidos possui um total de 10 ativos considerando ETFs, ações e REITs. E a metodologia que eu utilizo é pegando um pouquinho dessa Markowitz e outros dois passos que eu acho muito importante vocês adicionarem para de fato entenderem o quanto vocês têm que ter de ativos na carteira. Atrelando essa ideia que o Markowitz trouxe de até 15 ativos na carteira, pode ser só no Brasil e só nos Estados Unidos, 15 ativos em cada um deles. Eu acredito que se você querer adicionar mais do que isso, você tem que ter pelo menos 100 dólares em cada um deles se você tiver uma lógica de investir só no exterior. Principalmente no começo, quando a gente não tem muito dinheiro para fazer os aportes na corretora americana. Se você colocar uma lógica de ter pelo menos 100 dólares em cada um deles, você não ficará tão pulverizado, você não vai deixar pouco dinheiro em cada ativo e provavelmente você vai ter uma chance maior de escolher ativos melhores para a sua carteira, porque simplesmente você vai falar, putz, eu tenho 50 ativos aqui para escolher, mas eu acho ideal ter 100 dólares, 150 em cada um deles, então eu vou ter que escolher menos. Aí você vai ficar mais criaturioso com essas escolhas, vai tomar mais tempo escolhendo cada um desses ativos e provavelmente suas escolhas serão melhores do que comprar os 50. E um outro ponto muito importante, que além do valor financeiro, que eu acho ideal ter mínimo em cada ativo, ter 15 ativos na carteira e pelo menos 100 dólares em cada um delas investindo no exterior. Isso também dependendo do seu valor de aporte, se você está aportando 2 mil dólares, 100 dólares em cada um é interessante por mês. Se você está aportando 20 mil dólares, aí é legal você aumentar um pouquinho dos ativos que você tem na carteira. E uma estratégia que eu utilizo é de ter além de no mínimo 100 dólares em cada ativo. Quando eu preencho essa marca, eu me dou a disposição de adicionar pelo menos um mais ativo na carteira. Então como eu tenho hoje 10 ativos na carteira, minha ideia é ter 100 dólares em cada um deles. Se eu ultrapassar, eu me disponho a colocar mais um ativo na carteira, adicionar mais um. E vocês podem ir aumentando ao longo do tempo essa estratégia. Agora, a segunda parte que eu queria falar para vocês que acho muito importante vocês terem na carteira, é utilizar a correlação. E isso muda totalmente a quantidade de ativos e o interesse que você faz dessa pulverização do risco. Quando eu digo correlação, para vocês entenderem de uma forma bem fácil e simples, a gente utiliza de duas maneiras. Quando uma correlação é positiva e quando uma correlação é negativa. Quando uma correlação é positiva, isso quer dizer que dois ativos, ao menos, eles sobem juntos. Ou seja, quando o ativo A sobe, o ativo B sobe na mesma proporção. Então por isso que a gente fala que é uma correlação positiva. Bom, vou mostrar nesse site aqui para vocês. Vou deixar o link na descrição também, para vocês acessarem e entenderem também de fato como que funciona uma correlação. Presta atenção que você vai entender agora de fato. Eu peguei aqui o Bank of America e o JP Morgan, que são ativos do mesmo setor e que provavelmente possuem uma correlação positiva. Sobem provavelmente no mesmo sentido. O legal desse site é que ele calcula a correlação entre dois ativos para você e já te dá esses números. E você pode ver que a correlação dele aqui é de 0.9, ou seja, sendo o máximo 1. Então, a correlação dele é muito positiva e provavelmente quando um sobe, o outro está subindo. E quando o outro cai, o outro também está caindo. Vocês podem ver nesse gráfico aqui a relação entre o JP Morgan e o Bank of America. Ela é muito igual. E você tem que evitar ter esse tipo de ativo em quantidades grandes na carteira. Porque aí, de fato, você não vai estar diminuindo o seu risco e você vai estar só aumentando a pulverização na sua carteira. Isso não quer dizer que você não tem que ter JP Morgan e o Bank of America na mesma carteira. Pelo contrário, se você tem outros setores e outras diversificações na carteira, pode ser muito bem adequado você ter os dois. Agora que a gente entra num ponto da correlação negativa, que eu acho que é o ideal de vocês terem na carteira como um todo. A correlação negativa é totalmente o contrário da correlação positiva. Ou seja, são ativos que tendem a não subir e cair no mesmo momento das valorizações da Bolsa de Valores. Então, normalmente, isso acontece com ativos de setores totalmente diferenciados. Um de banco, outro de varejo, ou um de data center, outro de galpão. Então, são ativos que provavelmente vão cair e subir numa proporção diferente. E é como eu falei para vocês, não adianta vocês pensarem só em quantidade de ativos. Ah, eu vou ter 15 ativos na carteira. Só que aí você olha dos 15 ativos, 10 são de energia. Meio que sua mitigação de risco não foi utilizada e você está só pulverizando seus ativos. Um outro exemplo que eu vou pegar aqui para vocês que tem uma correlação um pouco menor, não necessariamente ela é negativa, mas ela é bem próxima do zero, é o JP Morgan e o Equinix. Se a gente calcular aqui, vocês vão poder ver isso. A correlação deles aqui é menor do que o JP Morgan e o Bank of America. O JP Morgan, o Equinix, que é um reach de data center, tem uma correlação de 0,6%, ou seja, é menor. Então, vocês podem ver aqui que em momentos em que o JP Morgan sobe, o Equinix cai. E é muito interessante você ter esse tipo de ativo na carteira, que assim você tem uma diversificação de risco muito interessante para o longo prazo. Vocês entenderam realmente do que eu estou falando aqui de correlação? Então, é buscar ter entre 14 e 15 ativos na carteira com no mínimo 100 dólares em cada um deles e lembrar de diversificar em setores também. Não basta você ter os mesmos ativos dos mesmos setores que não vai adiantar nada em diminuir o seu risco. O certo mesmo a ser feito é você fazer uma correlação da carteira como um todo e não só de dois únicos ativos, para você ver se a correlação da sua carteira está positiva ou negativa como um todo. Eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre isso, tá? Então, deixe aqui nos comentários. Eu quero. Se vocês quiserem um vídeo mais explicativo sobre correlação e como vocês calculam a correlação de uma carteira como um todo. E outro ponto importante, uma observação muito legal. Busque sempre bons ativos com bons fundamentos e setores diversificados. Não adianta querer comprar qualquer outro ativo de qualquer outro setor só para ter uma diversificação na sua carteira, que isso pode não funcionar. Você pode comprar ativos horríveis só para ter uma diversificação e se ferrar muito lá na frente. A questão do valor financeiro em cada um dos ativos, você pode fazer uma regra para você. Ah, Léo, eu acho ideal ter 200 dólares ou 500, mil dólares em cada ativo para poder adicionar um novo na carteira. Então, fique à vontade para mudar essa regrinha. Essa é uma regra que eu fiz para mim, para o meu conceito atual de aporte que eu faço hoje na bolsa. E não tem certo e errado, tá? Essa lógica que eu estou passando aqui para vocês, pode ser que vocês estejam não concordando e está tudo bem. Vocês podem ter 30, 40 ativos, vai de cada um. Mas eu expliquei aqui que não tenha 4, 5 dólares em cada ativo, que eu sei que muitas pessoas fazem isso. Não vai te trazer benefício nenhum. Me conte aqui embaixo nos comentários quantos ativos você tem ou quantos vocês pensam em ter. Acho que é legal a gente trocar essa ideia aqui nos comentários. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe a curtida aqui embaixo, se inscreva no canal para mostrar para o YouTube que você gosta do tipo de conteúdo e também me ajuda bastante a crescer por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!